Música Reitero meu bom fim de tarde a todas e todos. Começamos um ciclo de discussões do ano de 2016 que retoma atividades desenvolvidas pela Sessão Paulista da Fundação Maurício Grabois, que é quem vos convidou essa noite e se sente, esse fim de tarde, melhor, e se sente encorajada pela vossa presença. Sem outros circunlóquios nem formalidades, eu só apenas anuncio, quer dizer, nós teremos uma, preside a mesa a nossa companheira, encarregada de formação do nosso Comitê Estadual, que é a Elisângela, esporar Armando Boi, que é professor da Unicamp, marxista de longa data e um lutador pela causa do povo, conhecido, não precisamos também enfatizar mais. E, em seguida, numa ordem que pode ser o André primeiro, pode ser o Matheus primeiro, e eles descobrirão, cada um deles, que são dois camaradas, membros do Partido da União da Juventude, da gloriosa União da Juventude Socialista, egressos, desculpe, egressos da gloriosa e combativa União da Juventude Socialista, farão, então, cada um, uma avaliação crítica da intervenção do Armando, total liberdade de crítica, e depois nós, os que estiverem dispostos, intervirão. João, mas você não anunciou o nome dos comentados, dos debatedores. André e Matheus, André Tokarski, Matheus Fiorentino. Fiorentino ou Fiorentini? Fiorentino. Fiorentini. Então, Matheus Fiorentini, de origem sueca, como vocês estão entendendo, e André Tokarski, de origem portuguesa. Tá bom? Eu passo a palavra aqui, você quer fazer uma boa tarde ali, Elisângela? Sim, diga alguma coisa para ele, depois passa a palavra. Sim, já estão muito bem apresentados, agradecer a presença de todas e todos aqui presentes. Professor, muito obrigada. É uma honra tê-lo conosco aqui, na sede do Comitê Central do PCdoB. Será muito importante ouvir todas as suas contribuições. Então, como o Quartin já disse, primeiro a gente terá uma exposição de 40 minutos do professor Armando Boito, em seguida o nosso secretário nacional de juventude, membro da Comissão Política Nacional, e mestrando em Direito no Mackenzie André Tokarski, fará suas considerações, e depois o nosso quase historiador, ali da PUC São Paulo, Matheus Fiorentin, as suas considerações. Em seguida a gente abre para um debate. Então, vamos direto ao ponto. Professor, fique à vontade. Obrigado, boa noite a todos. É com muita satisfação que eu recebi e atendi o convite da Fundação Maurício Grabois, e é com satisfação também que partilho a mesa com a Elisângela, o André e o Matheus. Eu denominei a minha intervenção, a Elisângela falou que eu tenho direito a 40 minutos, eu espero falar menos do que isso, para dar um pouquinho mais de tempo ao debate. Eu denominei minha intervenção a crise da política neodesenvolvimentista e a instabilidade da democracia. Talvez eu tenha mais tempo para tratar da crise da política neodesenvolvimentista, que é uma crise política, do que da instabilidade da democracia no Brasil. Mas eu acho importante, mesmo que se referir à instabilidade da democracia, mesmo que eu faça de maneira breve no final da minha intervenção. Eu considero importante fazer uma introdução, pode até ser um hábito acadêmico, mas eu considero importante fazer uma introdução na qual eu pretendo apresentar, colocar em cima da mesa o enfoque teórico, as preocupações, os debates, possibilidades e problemas do enfoque que eu dou para o processo político brasileiro e para a crise política que esse processo vive hoje. Esse enfoque teórico consiste, basicamente, algo que os marxistas fazem há muito tempo, embora algumas tradições intelectuais e de organizações marxistas tenham deixado de fazê-lo de maneira metódica, de maneira consequente. Então, esse aspecto mais geral diz respeito ao seguinte, é necessário, ao fazer análise do processo político, da crise política, das instituições políticas, inclusive as partidárias, estabelecer uma vinculação entre essas instituições, esse processo, essa crise, e os conflitos de classe, de frações de classe, que permeiam, que atravessam, no caso, a sociedade brasileira. Existe a corrente de pensamento neoliberal, existe uma corrente de pensamento de economistas, neodesenvolvimentistas, existe algo que, de maneira imprecisa, podemos denominar direita e outro que podemos denominar esquerda, existem entreguistas, nacionalistas, mas nenhuma dessas denominações são suficientes para caracterizar as forças sociais em presença no processo político. Essas correntes de opinião, de maneira mais ou menos complexa, representam interesses de classe, alianças de classe, frações de classe, e é isso que o analista político, no meu modo de ver, tem que fazer um esforço para detectar. A segunda observação, e última, que eu queria fazer, diz respeito ao fato de que, ao procurar o vínculo entre classes sociais de um lado e o processo político de outro, nós devemos partir de uma concepção na qual coexistam várias, diversas classes sociais numa mesma sociedade. Não estou falando aqui, portanto, de uma oposição simples, capital, trabalho, burguesia, classe operária, não é disso que se trata. Numa sociedade como a brasileira, você tem a burguesia, mas a própria burguesia está dividida em frações, você tem o grande capital, o médio capital, você tem uma burguesia integrada ao capital internacional, tem uma fração da burguesia que não está integrada a esse capital, agora, aliás, está na cadeia, boa parte dela, não é? É um dos alvos da Operação Lava Jato, não é? A burguesia está fracionada. E, além disso, você tem as classes médias, tem o campesinato, que no Brasil é ativo, que, por sua vez, está subdividido em camadas. Tem um campesinato com terra, sentado, um campesinato sem terra, acampado, quando organizado, não é? Acampado. Você tem os trabalhadores da massa marginal, que é um contingente que cresceu demais com o modelo capitalista neoliberal que foi implantado a partir da década de 90. Então, você tem uma multiplicidade de fracionamentos. E é toda essa complexidade que você tem que considerar quando vai fazer a ponte entre os interesses e os conflitos de classe, de um lado, e a cena e o processo político de outro. E, tendo claro também que esse conflito, no Brasil de hoje, é um conflito distributivo. É um conflito fundamentalmente distributivo, quer dizer, a apropriação da riqueza produzida. É isso que está na ordem do dia no Brasil. E esse conflito distributivo entre as classes e frações diversas, ele está refletido no processo político, nos partidos, nos acontecimentos. E é o esforço que é algo muito difícil e nem sempre a gente consegue fazer como gostaria. É esse esforço que a gente tem que fazer na análise do processo político. É claro que as divisões de classe e de fração não vão corresponder, ou melhor, passando a borracha, é claro que as divisões sociais não correspondem de maneira exata às divisões políticas. Existem fronteiras movediças. Num momento como é esse de crise, então, antigos arranjos ficam abalados, setores sociais que estavam em um campo ou são neutralizados ou passam para o outro campo. Então, você tem que estar atento a isso. Mas o esforço é de distinguir linhas de força na divisão social e econômica e como elas correspondem a divisões políticas na cena e no processo político brasileiro. Muito bem. Dito isso, anuncio a minha ideia sobre a crise política e, em seguida, dou um passo atrás para explicar os termos e as ideias que eu mobilizo para explicar a crise política. Eu penso que a crise política foi oriunda, originou-se, do agravamento de dois tipos de contradição. Em primeiro lugar, uma contradição entre a frente política neodesenvolvimentista, que é a frente que sustentou os governos do PT de 2003 a 2014, e o campo neoliberal ortodoxo, que foi o campo político que governou o Brasil, teve hegemonia na década de 90, com o Fernando Henrique, o PSDB, e é o campo que organiza a oposição burguesa aos governos do PT. Então, essa é a contradição principal que gerou a crise, porque a crise se originou fundamentalmente de uma ofensiva restauradora do campo neoliberal ortodoxo contra os governos neodesenvolvimentistas do PT. Essa é a origem fundamental. Essa é a contradição principal e esse é o caráter da crise, uma contra-ofensiva, perdão, uma ofensiva restauradora que quer reimplantar o programa neoliberal da década de 90. Agora, dizia, tem um outro tipo de contradição. Havia contradições no interior da frente neodesenvolvimentista. Além de a frente ser muito heterogênea, ampla e cheia de contradições, algumas dessas contradições se agravaram, eu vou procurar falar alguma coisa sobre isso, e surgiram contradições novas. Então, quando o campo neoliberal ortodoxo se colocou na ofensiva a partir de janeiro de 2013, porque de 2011 a 2012, quem estava na ofensiva era o governo Dilma com medidas neodesenvolvimentistas uma em seguida a outra, com novas medidas. Mas, a partir de janeiro de 2013, foi à frente o campo neoliberal ortodoxo que tomou a iniciativa, sitiou o Ministério da Fazenda e a sua nova matriz de política econômica e retomou o programa, a agitação do programa neoliberal da década de 90. Mas, quando iniciou essa ofensiva, encontrou a frente já esgarçada, já com a sua unidade comprometida. Então, esses dois tipos de contradição se articularam na crise. Mas, é muito importante ter em mente que o fator principal da crise foi a ofensiva da direita, chamando aqui de direito o campo neoliberal ortodoxo. Não foi um ascenso do movimento popular. porque, em 2013, junho de 2013, criou-se a impressão de que havia um ascenso do movimento popular e que a crise teria resultado desse ascenso. Eu não entendo assim. Eu, inclusive, acho que teve um aspecto popular nas manifestações de junho de 2013, que foi a revolta da tarifa. A revolta da tarifa era um setor popular e uma reivindicação popular. Mas, o que aconteceu foi que as manifestações tomaram outro rumo, foram confiscadas, digamos assim, pela direita, e foi a direita que se beneficiou com aquele abalo. Então, o dado fundamental é que a crise se origina de uma ação da direita, do campo neoliberal ortodoxo. Isso é fundamental para ter uma avaliação realista do que fazer no meio da crise. Então, dando um passo atrás agora. O que é isso que eu chamo de frente política neodesenvolvimentista? Eu falo em neodesenvolvimentismo porque os governos do PT procuraram estimular o crescimento econômico por intermédio da intervenção multifacetada do Estado na economia. Intervenção por intermédio de financiamento, intervenção por intermédio de investimento público, intervenção por intermédio de protecionismo à produção local, são intervenções do Estado para estimular o crescimento que é um modelo de ação distinto daquele modelo do neoliberalismo ortodoxo. Eu acho que merece o nome de desenvolvimentismo por isso. Por que o sufixo neo? Porque veio depois do velho desenvolvimentismo? Não é simplesmente isso. É que esse novo, esse neodesenvolvimentismo, que foi a política configurada na política econômica, na política externa e na política social dos governos do PT, esse neodesenvolvimentismo, diferentemente do velho desenvolvimentismo, ele é uma política de estímulo ao crescimento econômico por intermédio da intervenção do Estado, limitada pelo modelo capitalista neoliberal, que, no meu modo de ver, não foi erradicado, não foi superado na economia, no capitalismo brasileiro. Esse modelo impõe limites à política de crescimento econômico. E, muitas vezes, quando os governos do PT esbarravam nesses limites, eles tendiam a recuar. Qual foi a base social desse neodesenvolvimentismo? Foi, fundamentalmente, aquilo que eu, seguindo o marxista de origem grega, radicado na França, Nicos Pulantes, denominava burguesia interna. Nessa nova fase de internacionalização do capitalismo, há um declínio das velhas burguesias nacionais, mas não há, não chega a ocorrer uma fusão das burguesias em escala mundial, de modo a surgir uma burguesia única. Não há isso. O que há é a preservação de uma certa autonomia de frações burguesas, principalmente em formações econômicas, como a brasileira, que é um capitalismo dependente, porém, mais poderoso, mais forte do que outros países de capitalismo dependente, você preservou-se uma fração com base de acumulação própria, com interesses distintos dos interesses do capital imperialista. Não é uma burguesia anti-imperialista, mas é uma burguesia que disputa com o capital estrangeiro posições na economia brasileira e, inclusive, na economia da América Latina. Essa é, no meu modo de ver, a principal força social, a principal base social dessa política neodesenvolvimentista. O que foi que os governos do PT fizeram? Não suspenderam a política, não superaram a política de abertura comercial, mas criaram a política de produção local, de conteúdo local, com a Petrobras, com as compras governamentais. Então, instauraram nichos de protecionismo, embora, no geral, tenham mantido a abertura comercial. Mantiveram a política de juros elevados, que inipe o investimento produtivo, mas procuraram moderar os efeitos negativos dessa política sobre o investimento. De que modo? Decuplicaram o orçamento do BNDES e passaram a emprestar juros negativos para as grandes empresas nacionais. Não renegociaram a dívida pública. Então, grande parte do orçamento é esterilizado e inibe a capacidade de investimento do Estado. Mas eles procuraram retomar os investimentos públicos de qualquer forma. E retomaram em grandes obras de construção pesada, hidrelétricas, desvio do curso do Rio São Francisco, estádios de futebol para a Copa do Mundo, etc. Alguns autores não aceitam a ideia de qualificar essa política econômica de neodesenvolvimentista afirmando que o desenvolvimentismo é centrado na indústria e essa política seria centrada no agronegócio. Eu penso que não é bem assim. de fato a indústria de transformação ela não foi o foco da política neodesenvolvimentista embora ela tenha tido uma ótima fase de 2006 a 2011 graças inclusive ao Mercosul e a política externa sul-sul dos governos do PT. Não vou ter tempo aqui de falar da política externa mas a política externa estava bem articulada com essa política econômica interna. mas essa política neodesenvolvimentista fortaleceu muito a indústria da construção civil a construção pesada a construção naval isso é indústria também. A construção naval foi recriada graças a essa política. Estava na lona praticamente não existia mais e foi recriada. Então essa é a política econômica que atende aos interesses dessa grande burguesia interna. o simples atendimento dos interesses da grande burguesia interna já tem um impacto popular porque é o crescimento econômico o emprego o Fernando Henrique Cardoso entregou o governo em 2003 no primeiro de janeiro de 2003 com 13,5% de desemprego a Dilma no final do mandato do primeiro mandato Dilma Rousseff o desemprego era 4,6% a diferença é bárbara. Então esse crescimento a simples política de crescimento econômico já tem um impacto popular já permite que esses governos tenham uma certa base de apoio popular mas além disso esses governos adotaram medidas de política social que todos vocês conhecem eu não preciso ficar aqui enumerando que contemplaram interesses dos trabalhadores assalariados urbanos tanto de classe média quanto de classe operária dos camponeses do grande contingente de trabalhadores da massa marginal com os programas de transferência de renda com minha casa minha vida tem até estudos sobre o Pronatec que mostra que são cursos técnicos frequentados majoritariamente por trabalhadores da massa marginal são cursos técnicos de curta duração então tem toda uma política social a política de cotas raciais da universidade no serviço público que fez com que se formasse essa frente os governos do PT o fato interessante é o seguinte a burguesia interna não criou um partido político ela não tinha um partido da burguesia interna ela vou usar uma palavra que me ocorre aqui ela assediou o PT e assediou e esse assédio foi bem sucedido o PT passou a aplicar a política da grande burguesia interna mas mais do que isso os governos do PT arquitetaram essa frente política que foi a frente hegemônica de 2003 a 2014 então esse é um grande campo da política brasileira e é um campo amplo heterogêneo e contraditório as contradições sempre foram grandes mas nos momentos críticos como foi por exemplo a crise do assim chamado mensalão em 2005 essas forças muito heterogêneas se juntavam em 2005 os movimentos populares defenderam o mandato Lula as grandes associações empresariais se fizeram fotografar na porta do Palácio do Planalto com o presidente Lula apoiando a imprensa da Fiesp tirou matéria atrás de matéria criticando a oposição que estava conturbando o ambiente econômico do país etc então nos momentos mais críticos essas forças tão heterogêneas se juntavam como se juntaram por exemplo na eleição de 2010 quando a Dilma recebeu o apoio ativo explícito militante do setor sucroalcooleiro de todas as centrais sindicais do MST bom passada a eleição claro que os conflitos as disputas entre essas forças afloram mas se nos momentos em que está em jogo a existência desses governos eles se aproximam então tem aí uma frente política tem aí uma frente política que dá sustentação a esse governo o outro campo é o campo neoliberal ortodoxo por favor que horas? eu já tenho 10 não foi muito mais faltou 20 20 mesmo? o campo neoliberal ortodoxo também é um campo heterogêneo tal qual é o campo da frente política neodesenvolvimentista e é dizer o seguinte é heterogêneo e também tem contradições também tem contradições que a gente vou me referir a alguma delas algumas dessas contradições todos conhecem qual foi a política econômica social e externa dos governos do PSDB a política econômica foi a desregulamentação financeira abertura comercial privatização política externa foi a submissão passiva a política externa dos Estados Unidos não é? não é? a colega da Universidade Federal do ABC Tatiana Berranger acabou de publicar um livro sobre a burguesia brasileira e a política externa ela classifica a política externa do governo Fernando Henrique que é a política da burguesia integrada ao capital internacional não é uma opção do Itamaraty não é uma isso é uma polêmica importante também no campo da política externa nós não vamos qualificar a política externa do governo FHC dizendo que como tinha um grupo entreguista no Itamaraty eles se fizeram uma política de submissão passiva à política externa americana sim tinha um grupo entreguista mas esse pequeno grupo pouco poderia fazer se não houvesse um amplo setor da classe dominante para o qual interessava essa submissão passiva diante da política dos Estados Unidos esse grupo foi alçado a essa posição de comando graças a força dessa fração burguesa essa é a hipótese com a qual eu estou trabalhando e para a política contrastando com a política externa do governo Lula que não é uma política que não foi uma Lula-Dilma que não foi uma política anti-imperialismo mas foi uma política de subordinação conflitiva com a política externa dos Estados Unidos então todos sabem todos nós nos lembramos o que foi essa política econômica o que foi essa política externa e o que foi a política social desses governos a base social fundamentalmente a fração da burguesia brasileira acoplada subordinadamente ao capital internacional é a base que é a força social que dirige esse campo neoliberal ortodoxo que quer restaurar o programa neoliberal ortodoxo da década de 90 eu acho interessante ver tanto na boca e na pena dos dirigentes do PSDB eu pegaria um exemplo um livro que vale a pena ser lido do Fernando Henrique Cardoso que chama A Miséria da Política A Miséria da Política depois tem um subtítulo que fala do lulopetismo deve ser lido como fonte primária não como um livro de sociologia ou de analista político é uma fonte primária ele é um ideólogo desse campo e como tal deve ser deve se prestar atenção no que ele diz mas se vocês lerem esse livro ponto por ponto ele critica todas as medidas da política econômica da política externa e da política social do neodesenvolvimentismo política de conteúdo local aparentemente o Fernando Henrique Cardoso falando aparentemente é muito bom mas acontece que isso cria um cartório para as indústrias brasileiras elas deixam de ter o aguilhão da concorrência vão se tornar tecnologicamente atrasadas e vão ficar fora do mercado. Essa é a crítica que ele faz. As políticas sociais. É ótimo também. A intenção, aliás. A intenção é ótima, só que se você vai além da medida, você cria a crise fiscal que estamos vivendo hoje, porque foi voluntarista, gastou mais do que podia com política social, etc. A política econômica do BNDES. A política econômica do BNDES de um lado é para favorecer os amigos do presidente e, de outro lado, aumenta o endividamento público. Todas as medidas, aquelas que eu me referi de política econômica, que moderam os efeitos negativos do modelo capitalista neoliberal sobre o crescimento, todas aquelas medidas são criticadas. Bom, o José Serra já aproveitou a nova onda e apresentou, como todos sabem, um projeto de lei para mudar toda a política do pré-sal, do papel da Petrobras do pré-sal, etc., etc. Então, se você ler essas críticas, tudo o que eles propõem aproveita ao capital estrangeiro e ao setor da burguesia brasileira, subordinado a esse capital. A quem interessa as medidas propostas pelo Serra, as críticas feitas pelo FHC? Quer dizer, quem vai ganhar com o fim da política de conteúdo do local? Quem vai ganhar com o fim do financiamento do BNDES para as empresas nacionais, etc.? Então, é essa relação entre o conteúdo da medida proposta e os interesses em presença que permite a gente falar de uma relação de representação do PSDB com o capital internacional. É isso. muito bem. Vou caminhando para o final e tratando mais diretamente da... Perdão, perdão. Além dessa fração da burguesia, que é a força dirigente do campo neoliberal ortodoxo, nós temos uma aliada dela, que é, digamos assim, a base de massa dessa fração burguesa, que é a alta classe média, a camada superior da classe média. E aqui tem uma coisa interessante. O problema, essa alta classe média não tem os mesmos interesses que tem a fração da burguesia. Os interesses não são exatamente os mesmos. Eles estão aliados, eles estão no mesmo campo, eles estão numa frente. Mas, tal qual ocorre no outro campo, nesse, como eu dizia, também tem contradições. O problema dessa alta classe média, ou dessa camada superior da classe média, não é a política econômica do governo do PT, é a política social dos governos do PT. Porque, no plano da política econômica, o que os governos do PT fizeram? Tomaram inúmeras medidas que favoreceram essa camada superior da alta classe média. a reabertura dos concursos públicos e, inclusive, em instituições do Estado que empregam a alta classe média. As universidades se expandiram, se expandiram muito fortemente, não vou dar números agora. O Ministério Público, concursos públicos em geral foram reabertos, estavam todos congelados na época do Fernando Henrique. Os reajustes para o funcionalismo foram melhores. A autonomia dessas instituições, até do Ministério Público, da Polícia Federal, foi também uma política deliberada dos governos do PT. Então, em inúmeros aspectos que vocês podem observar, essa alta classe média foi favorecida. Inclusive, lá na cidade de Brasília, que é uma cidade que concentra grande parte desse setor, era comum a gente ouvir, entre o alto funcionalismo público, indivíduos muito conservadores, antipetistas, no entanto, votando na Dilma, votando no Lula, por causa dos concursos. Brasília é a cidade que essa alta classe média toda vive voltada para os concursos. Não sei se sabem disso, já presenciaram isso, já puderam verificar isso. É como era o Rio de Janeiro até a década de 60, não é? O funcionalismo público concentrado e voltado para os filhos, etc., voltados para esses concursos públicos. Então, o problema da alta classe média é a política social. Ela entende que ela que paga os gastos do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, etc., e ela entende que essa política social promove de maneira indevida a população pobre. Aquela coisa que está todo mundo... A gente não tem um instituto de pesquisa nas mãos como o Datafolha. Se tivesse, daria para fazer pesquisas sensacionais, não é? Infelizmente, nós não temos. Mas, frequentando as redes sociais, vendo o que dizem em algumas manifestações, você pode ver que o alvo é a política social, tanto pelo aspecto econômico como pelo aspecto ideológico, simbólico. e entendem que os pobres estão participando, comparecendo a lugares e a instituições que, imaginam eles, deveria ser lugar a ser frequentado apenas pelos ricos, pelas pessoas iguais a eles. Então, tem essas duas dimensões que incomodam enormemente a alta classe média e foi ela que se mobilizou em fevereiro, março, abril, agosto, em todas essas grandes manifestações que ocorreram no Brasil, particularmente aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Todas as pesquisas feitas pelo Datafolha, pelo Vox Populi, por todos que fizeram pesquisas, mostram a extração social pelo nível de renda, pelo nível de escolaridade, pelo local de moradia, era a alta classe média que estava na manifestação e na Avenida Paulista. Era a alta classe média. Eu faço questão de frisar isso porque tem intelectuais, militantes de esquerda que dizem não, não é só a coxinha que está na Paulista. Era só a coxinha, sim. Falar que tem 3%, 4%, eu tenho até aqui no... esqueci o celular em casa, mas eu trouxe uma tabela que eu comparo. As faixas de renda, que acabou de ser publicada ontem, de onde saiu de novo aí? Faixas de renda da população brasileira, você põe na outra coluna a faixa de renda do pessoal que estava na Paulista. Quer dizer, é um desajuste gritante. Isso não significa, agora eu passo a falar, então, da crise política e encerro, isso não significa que setores populares não tenham sido neutralizados ou até ganhos pela agitação política promovida pela grande burguesia internacional e pela alta classe média. Mas tem uma gradação aí. Eles estão sendo neutralizados, eles estão... Aí, de novo, falta o Instituto de Pesquisa, que a gente não tem, mas o que você pode ver, pegando indícios aqui e ali, depoimentos, ainda ontem eu conversava com algumas professoras da Rede Pública aqui de São Paulo, Rede Pública Municipal, dão aula para estudantes de bairros afastados, da periferia, estão falando o que dizem esses estudantes, o que dizem as famílias desses estudantes, estão, sim, criticando pesadamente o governo Dilma. Corrupto, não tem como resolver o problema do Brasil sem tirar esse governo, etc. Mas, essa colega perguntou sobre os panelaços. Eles nem sabiam o que eram os panelaços. Sobre manifestações de rua, nunca participaram. então você tem uma gradação. O setor mais ativo, militante, fiel, é a alta classe média. Só que eles estão conseguindo expandir. Isso daí é a situação de crise. É a situação de crise, porque significa o seguinte, aquela linha que sempre dividiu o campo neodesenvolvimentista do campo neoliberal, ortodoxo, que nunca foi uma linha reta e rígida, sempre foi uma linha mais ou menos flexível, ela se deslocou. Ela se deslocou de modo a ampliar a base social do campo neoliberal ortodoxo e restringir a base social do campo neodesenvolvimentista. Mesmo forças e organizações que continuam no campo neodesenvolvimentista tiveram o seu ânimo de luta abatido. Alguns estão passivos devido à ofensiva da direita, que estão na ofensiva multifacetada no plano partidário, parlamentar, midiático, nas instituições do Estado, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com o Judiciário, como vocês bem sabem. Então, o fenômeno da crise política é um fenômeno decorrente dessa ofensiva restauradora do campo neoliberal ortodoxo, dirigida, dirigida, a ofensiva é essa, pelo capital internacional, a imprensa internacional, as agências avaliadoras de risco, multilaterais. No final do ano passado, aí com a Lava Jato a toda, a Comissária Econômica da União Europeia falou, ela deu essa declaração formal, a corrupção é um mal, etc., fez lá uma série de considerações doutrinárias de princípio, e depois ela acrescentou o seguinte, que as empresas brasileiras estão envolvidas num sistema de corrupção estrutural, que o que a União Europeia quer é que abram os negócios da construção e obras públicas do Brasil para as empresas europeias. Aí, o... Também estamos nessa boca. É. E não, e tem outra, as empresas europeias estão aqui envolvidas com a corrupção do trem e do metrô em São Paulo. Mas ela falou isso claramente. E aí, vendo os números, o mercado da construção de obras públicas no Brasil no ano de 2014 foi maior que os mercados da Índia e da Argentina somados. Era para isso que ela estava olhando. Então, você tem essa ofensiva do capital internacional com essa burguesia brasileira, fração da burguesia brasileira aliada a ele e essa alta classe média, com as suas contradições internas. Os movimentos de rua nunca se acertaram plenamente com o PSDB. Tem um movimento que é mais próximo, mas o movimento Brasil Livro, Revoltados Online, já são bem mais distantes do PSDB. Consideram que o PSDB tem uma política muito tímida que já devia ter começado a agitar o impeachment muito antes, devia ter tomado mais iniciativas. Então, tem um desajuste, tem contradições naquele campo também. Teria toda uma análise a fazer, vai ficar para o debate, que eu acho que houve uma articulação complexa e perversa para o campo popular entre as contradições do interior da frente com a contradição entre a frente e seus inimigos foi nas manifestações, nas famosas manifestações de junho de 2013, que eu, como já usei aqui a expressão, acho que foram confiscadas pela ofensiva da direita. Confiscada é uma metáfora que eu estou usando. Mas, assim, eu até, num texto que eu escrevi, eu falei que foi uma manifestação popular de tipo vandeano, da vandeia na França, que é uma coisa popular e que, no entanto, do qual a reação pode se apropriar por uma série de circunstâncias que tem que ser analisada. A começar pelo culto do espontaneísmo que não aceitava programa, não aceitava partido daquelas manifestações. Mas isso fica para o debate. Eu encerro dizendo o seguinte, nessa crise da política neodesenvolvimentista, que está em crise, é uma crise política, do neodesenvolvimentismo, ou seja, dos governos do PT. É isso. Os governos do PT corporificavam essa política neodesenvolvimentista. A crise da frente, da política, é também a crise desse governo hoje, segundo o governo Dilma. ficou fora também a análise da questão do recuo, que a Dilma respondeu a essa ofensiva com um recuo, criando uma situação muito difícil para o movimento popular. Vai ficar para o debate também. Eu queria só acrescentar o seguinte, no bojo dessa crise, todos sabem, há uma instabilidade da democracia no Brasil. Eu não digo que há também uma crise da democracia no Brasil, porque não há uma força social nacionalmente representativa propondo uma ditadura. Tem setores propondo ditadura, mas são muito pouco representativos. O que estão propondo é um golpe branco. Depõe o governo e elege outro. É um golpe. Mas há uma situação de instabilidade, porque mostra como essa grande burguesia integrada ao capital internacional, como essa alta classe média, como eles prezam muito pouco os valores democráticos. Eles querem anular o resultado das urnas, como todo mundo sabe. É a coisa do lobo e do cordeiro. Porque, desde que foi feita a eleição, a cada mês eles apresentam um motivo para derrubar, depor o governo. Então, motivos tão variados não são esses motivos em si. A única coisa que é constante é a vontade de depor o governo. Custar vale do que se valer. Então, é um desprezo pelos valores democráticos, no caso, a soberania popular, um desprezo pelas instituições democráticas, a eleição, que faz também que a gente seja obrigado a refletir um pouco. Porque tem toda uma velha discussão na esquerda brasileira sobre a fragilidade da democracia nos países dependentes e a gente está de novo assistindo isso. Se não uma crise, pelo menos uma situação de instabilidade da democracia provocada por essa oposição burguesa que quer a todo custo anular a eleição de 2014. Então, eu paro por aqui e deixo para o debate o que mais for preciso. Obrigado. Obrigada, professor Armando Boito. Acho que é muito oportuno a sua fala, as suas considerações, as suas reflexões. Nós, comunistas brasileiros, marxistas, estamos procurando entender e refletir e elaborar sobre esse momento tão significativo de crise no nosso país e as suas contribuições podem, sem dúvida, ajudar muito nesse processo de elaboração e reflexão. Então, mais uma vez, obrigada pelas suas considerações, seus comentários. Eu vou passar agora então para o André Tocarsky, fazer suas considerações de 10 a 15 minutos, André, e em seguida a gente passa para o Matheus. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o professor Armando Boito. A missão que nos foi dada aqui é a missão de comentar. Somos comentaristas da fala do professor Armando Boito. como o Matheus falou ali antes no início, é o Casa Grande, o Caio Ribeiro e o espetáculo quem dá aqui é o professor Armando Boito. Então, nós somos apenas os comentaristas e quem é o dono da bola aqui da noite é o professor Armando. Portanto, vou me ater a isso. Eu acho que tem grande concordância com a ideia central, o debate aqui acerca da natureza da crise política brasileira, esse título do debate, a ideia central que o professor Armando Boito traz, eu vou recuperar porque uma parte, inclusive, dos companheiros e companheiras chegaram já no decorrer da fala do professor e acho que ajuda também na compreensão geral do debate. A ideia central da crise como ponto de partida, talvez, como sendo uma ofensiva desse campo neoliberal, uma ofensiva restauradora, das políticas neoliberais, especialmente a partir de janeiro de 2013, e que essa ofensiva segue adiante, segue adiante buscando, a todo custo, interromper esse ciclo. Se havia dúvidas com relação a essa disposição, o ato do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de deflagrar o processo de impeachment da presidenta Dilma, sepultou, de uma vez por todas, as dúvidas quanto a esse ímpeto e a essa disposição sem fim desses setores de interromper a qualquer custo esse ciclo iniciado a partir de janeiro de 2013. Então, essa caracterização geral, eu acho uma característica, tem plena concordância e acho que nós precisamos situar essa crise brasileira também nos marcos de uma crise de experiências progressistas, de centro-esquerda, com essa caracterização, na América Latina, porque temos expressões semelhantes, guardadas às devidas proporções do que nós vivemos hoje na Argentina, então há uma ofensiva também desses setores na Argentina, ganharam a eleição presidencial, o presidente Macri já apresenta qual é o seu programa, buscando dar total garantia à circulação do mercado e ao capital financeiro internacional, já aplicando uma política de demissão em massa de funcionários públicos, perseguindo os setores da imprensa, já buscando recuar avanços democráticos naquele país, na Venezuela também a crise, a revolução bolivariana enfrenta o mais difícil momento de uma crise política agravada por uma situação econômica também de grandes dificuldades, então a crise do Brasil se relaciona com esses processos políticos da América Latina e, em certa maneira, ela é agravada, então, a grande concordância de minha parte de que a natureza e o fundamento principal da crise é a crise política dessa ofensiva restauradora da direita neoliberal no Brasil e ela encontra um terreno relativamente fértil à medida que se agravam, portanto, as contradições no seio desse próprio campo político de sustentação dessa frente heterogênea, que é a frente que governa o país desde 2003 e um terreno fértil para avançar dadas as dificuldades econômicas também que o Brasil enfrenta, que não são dificuldades genuinamente nacionais, são dificuldades que são influenciadas por uma crise que estão, então, esse processo político está inserido dentro dos marcos de uma crise estrutural e grave que o capitalismo atravessa. Então, a crise, de alguma maneira, o Brasil passa a internalizar aspectos da crise internacional do capitalismo porque a sua economia está inserida nesse processo e à medida que há uma queda grave dos preços dos produtos que o Brasil negocia no comércio exterior, também se agravam a situação fiscal, a situação econômica do país à medida que a sua demanda de exportação tem abalado os preços e enfrenta, portanto, uma situação fiscal e econômica de menos margem de manobra, diferente da crise do mensalão de 2005, que, olhada no aspecto comparada com a crise política de hoje, ficou assim, fichinha, muito pequena diante dessa dimensão dessa crise que nós enfrentamos hoje e que tinha uma situação econômica relativamente mais favorável. Acho que esse é um tema que agrava e cria mais barreiras, deixa a margem de manobra política muito menor e um quadro onde nós temos no Congresso Nacional um fenômeno difícil, um fenômeno de uma composição de um Congresso nacional muito desfavorável para a representação política do povo brasileiro. É um Congresso profundamente desqualificado, extremamente atrasado. A pauta política apresentada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no ano passado, era simplesmente uma pauta que convergia com essa ofensiva neoliberal no sentido de atacar os direitos sociais, os direitos trabalhistas, no sentido de aprofundar e de retomar e reestabelecer. Então tem essa pauta de modificação do pré-sal, das políticas de conteúdo local. Então o Congresso com essa desvantagem para essa frente política, portanto com dificuldade de estabelecer o mínimo de uma composição política que dê governabilidade. E do ponto de vista social, também as pautas, para a juventude era redução da maioridade penal, para as mulheres agravando, mexendo e atacando direitos reprodutivos das mulheres. Então é uma pauta muito atrasada que converge com um sentimento, converge com essa reação das classes, como o professor levantou aqui, da alta classe média, uma reação a essas políticas sociais de grave, que coesionam essa reação. tem um elemento que eu gostaria de levantar, professor, eu li recentemente num artigo no Valor Econômico, uma professora traz uma citação, eu não conheço a tese, mas eu achei o enunciado interessante, num congresso da Unpox em 94 aqui no Brasil, o cientista político Theodore Louie dos Estados Unidos, falando sobre escândalos de corrupção, porque o signo da corrupção também é um elemento que coloca essa crise, é digamos assim, uma das usinas dessa crise política é a Lava Jato, esses escândalos de corrupção. E ele traz um enunciado que eu confesso muito interessante, que ele fala que os escândalos de corrupção não têm relação direta com o grau de corrupção do país, mas que teriam relação, vejam só, com o grau de dissenso entre as elites daquele país. E de alguma maneira, uma parcela da fração da burguesia apoiou esse governo. E apoiou esse governo, e ainda uma parcela apoia, mas tem uma passagem, um período que o André Singer fala naquele artigo dele, cutucando onças com varas curtas, que são de 36 meses, de 1º de maio de 2012 a 1º de maio de 2015. Em 1º de maio de 2012, a Dilma faz um pronunciamento em rede nacional atacando os bancos, atacando frontalmente os bancos as taxas de juros e anunciando uma política deliberada de redução das taxas de juros, de valorização do salário mínimo, reafirmando essa política, e chega a reduzir a taxa de juros a 7,5% ao ano, o que em um determinado período de 12 meses a inflação acumulada foi de 6,59%, o juro real chegou a menos de 1% ao ano. 1% ao ano. Com a inflação 7,5%, com a inflação de 6,5%, então entre 1 e 2%, tudo bem, mas a menor taxa histórica. Essa ofensiva, portanto, ela guarda relação e ao mesmo tempo uma série de políticas de intervenção do Estado no domínio econômico, uma ampliação chegar até um patamar de 4,6% de desemprego, a política permanente de valorização do salário mínimo, essa situação de quase pleno emprego, o que pressiona ainda mais os acordos salariais nesse período tem levantamentos, está aqui o Nivaldo, nosso vice-presidente da CTB e secretário sindical do PCdoB, tem levantamentos que mostram que cerca de 90% dos acordos salariais nesse período tiveram reajuste, tiveram ganho real acima da inflação. Então, também uma pressão enorme no mercado de trabalho e que, de certa forma, coesionaram a maior parcela dessa burguesia nacional diante dessas mudanças, diante dessa situação desfavorável que, portanto, você vê uma situação de avanço das políticas salariais, do mercado de trabalho, de redução, de mudança no padrão de acumulação do sistema financeiro que se remunera rentista, que se remunera com essas altas taxas de juros e que passa, portanto, e que guarda relação com essa referência temporal que o professor faz de um certo realinhamento dessa burguesia nacional, de suas frações alinhadas com o PSDB e os setores que representam a oposição neoliberal no sentido de impor essa contra-ofensiva e que, portanto, e que não houve, não houve, e eu concordo expressamente, eu estava nas mobilizações ali na Paulista naquele dia 20 de junho e é isso mesmo, professor, as manifestações foram capturadas. O MPL, que foi o movimento que iniciou, que deu essa, que iniciou as revoltas em torno do tema da tarifa, eles simplesmente, eles saíram, a manifestação do dia 20 de junho foi convocada para comemorar a queda, ao anúncio da queda, do recuo do reajuste das passagens. E nessa manifestação é simbólico, o MPL foi retirado das manifestações e nós fomos agredidos fisicamente, agredidos. Muitos de nós apanhamos, inclusive, ali, de uma desses bad boys que fazem jiu-jitsu, que estavam ali, certas frações fascistas que tem aqui em São Paulo, uma coisa medonha, e que de um grande ódio ali expresso, e que foram, de alguma medida, o ponto de partida para essas mobilizações que ocuparam posteriormente todo o ano de 2015. Aqui, das mobilizações da direita, concordo integralmente com os dados que o professor traz aqui da classificação, é acima de, 80% acima de 10 salários mínimos, brancos, homens acima de 45 anos, então essa era a expressão social de quem estava ali se manifestando. E, ao mesmo tempo, meu tempo está acabando, então eu quero também concluir, só um dado para a gente ver a natureza desse problema da Petrobras. Eu vi a informação ontem, já é tido, já é avido, já não é recente esse tema, os fundos de investimento, os acionistas que compraram ações da Petrobras nos Estados Unidos estão processando a Petrobras e a informação que eu li ontem é a seguinte, que eles estão reivindicando nessas ações os depoimentos dos delatores para comprovar que foi maior ainda os escândalos de corrupção e que a Petrobras deve pagar uma indenização maior, mas não só isso, eles contrataram investigadores próprios que estão aqui no Brasil, isso está noticiado no jornal Valor Econômico de ontem, estão aqui no Brasil para fazer uma investigação autônoma e colher provas dos escândalos de corrupção da Petrobras para juntar nesse processo que esses acionistas movem contra a Petrobras diante da queda no valor das ações e que pode também causar um prejuízo razoável para a economia nacional, para os cofres públicos, então para a gente ver o tamanho do problema que isso se relaciona. E eu quero terminar com uma pergunta também, professor, porque eu acho que nós precisamos olhar em perspectiva uma colocação. O que nós estamos vendo nos marcos da economia e do sistema político internacional é o seguinte, de fato não houve, talvez nós tivéssemos operados ao longo desse período, o governo Lula e Dilma não fizeram reformas estruturais do Estado brasileiro, operaram na mesma máquina herdada pelo governo Fernando Henrique, que dilapidou em boa parte esse Estado, houve recomposição, mas não reformas do Estado. Então, esse mesmo maquinário neoliberal. Agora, há alguma política em algum lugar do mundo se pratica algo distinto? Porque, no meu entendimento, o que houve aqui na América Latina nos últimos 10, 15 anos foi o que há de mais avançado em contraposição a essa hegemonia neoliberal em se tratando de países em desenvolvimento, de países relativamente dependentes. há espaço nesse mundo onde o mercado financeiro captura cada vez mais a política, captura cada vez mais o poder do Estado, a autonomia do Estado e da política para impor uma agenda distinta que não é essa agenda neoliberal? O exemplo da Grécia é um exemplo simbólico de um plebiscito popular soberano que decide por uma não aplicação daquele ajuste e que é simplesmente desconsiderado. Então, não seria necessário qual o espaço para aplicar políticas distintas desse tipo? E qual o espaço também para uma recomposição? Como sair dessa crise? Há uma rearticulação possível de frações de classe? Dos trabalhadores com frações da burguesia nacional? qual as possibilidades para recuperarmos as bases de uma estratégia de desenvolvimento e de ampliação da democracia política no país nos marcos da crise que nós enfrentamos hoje? Então, termino com essa colocação, essa questão para o professor Armando Boito. Obrigada, André. Foi bem disciplinado aqui com o tempo. Vou passar direto para o Matheus. Dez a quinze minutos, está bom, querido? Eu te aviso com cinco, quando estiver faltando cinco. Bom, para cumprir o protocolo, boa noite. Parabéns, professor Armando. Parabéns, Ailice, pela condução. André, pelo comentário, nosso grande casa grande da noite de hoje. Cumprindo o protocolo, para você também cumprir o tempo, eu queria começar dizendo o seguinte, eu tenho um tio que é piloto da aeronáutica. E aí, quando caiu, teve o acidente do avião da TAM aqui em São Paulo, aqui em Congonhas, eu fui perguntar para ele, eu estava conversando com ele, falei, mas o que aconteceu? Foi culpa do piloto? Deu problema na turbina? Todas aquelas teorias. Ele disse assim, olha, o avião pode ser o avião mais velho do mundo, que ele não cai por um fator. Ou seja, para um avião cair, ele precisa reunir um conjunto de elementos, não é? Para que possa, para que o avião caia, para que tenha um acidente de avião. Eu acho que, quando a gente faz a leitura da, quando a gente faz é importante que a gente consiga percebê-la nessa complexidade. Porque ela é a intersecção ou a união de um conjunto desses elementos. Ou seja, isso que o André destacou, eu acho que é importante. Ou seja, nós precisamos começar situando que essa crise brasileira, que a gente fala, ela está inserida no cenário da crise internacional, que é uma crise do capital, em especial do capital financeiro. Para quem, e esse capital, que a gente já mencionou aqui, que não gosta do Estado até precisar dele, recorre sempre ao Estado para se salvar, de alguma maneira, percebe no Estado nacional e em algumas medidas essas burguesias que são meio nacionalistas ou patrióticos, que a gente pode dizer, internas, não sei o quê, como um obstáculo para isso. Então, no momento em que essa burguesia internacional, em especial essa burguesia financeira, tem o seu interesse ameaçado em frente à crise e lança a sua ofensiva, para ela, esses setores que defendem a participação do Estado nacional, de proteção da economia, de soberania nacional, representam um obstáculo para a sua expansão. E, numa sociedade, que a gente já disse várias vezes, numa sociedade onde, já que o André citou o André Singer, um grande afeto seu aí, o André Singer, amigo, ele fala também que os Estados nacionais estão, de alguma maneira, não é exatamente essa palavra que ele usa, mas ele diz que elas estão capturadas pelo capital financeiro, que o setor financeiro capturou os Estados nacionais e que os Estados nacionais estão absolutamente dependentes. Tem um estudo do Diese sobre a dívida pública, vale o comentário depois, que diz que, talvez, o pior da dívida ainda estaria para estourar, que seria a tal da crise da dívida pública, que aí seria uma crise dos Estados nacionais em proporção enorme. Eu sou historiador, não sou economista, não vou aqui me aventurar, ainda mais na frente de vocês. Mas cabe a pergunta, cabe o questionamento. Isso, eu acho que tem uma implicação direta, porque essa burguesia internacional lança uma ofensiva contra o próprio governo brasileiro, com todas essas limitações que tem. Especialmente... E, obviamente, também porque o Brasil se insere no mundo, a partir do governo Lula e Dilma, de uma maneira, como você falou, não antiimperialista, mas que talvez aporta para a luta antiimperialista, não é verdade? A partir do momento que consegue constituir ou contribuir de maneira significativa na constituição de blocos alternativos aos blocos mais hegemônicos. Vou dar o exemplo dos BRICS, especialmente. Ou seja, veja que só o marco dos BRICS, o que tem de investimento na América Latina, pode representar um desequilíbrio comercial grande. Vamos mencionar aqui esse trem que vai ser construído do Pacífico para o Atlântico, que permite que a gente circule mercadoria aqui. O canal interoceânico da Nicarágua, que está sendo construído com capital chinês, basicamente, que vai ser duas vezes maior do que o canal do Panamá. Mais o porto de Mariel, em Cuba, que não é só o porto, mas a zona econômica especial, ou seja, que é um parque industrial especial, imagina o que pode ser um mercado latino-americano onde uma empresa pode produzir em Cuba, pode, como é que diz? Distribuir a mercadoria pelo porto de Mariel e cruzar para o Pacífico pelo canal da Nicarágua. Se quiser voltar pelo trem, pode voltar também. Então, veja que isso pode potencializar o mercado latino-americano de uma maneira contundente, de maneira que isso representa um certo, agora, a possibilidade de negociar em moeda local também representa um certo, como tu disse, um conflitivo, de alguma maneira. Eu não sou anti-imperialista, mas eu te crio um problema. Justo no momento em que os Estados Unidos vinham reduzindo a sua hegemonia no mundo, ou, pelo menos, como a gente dizia na juventude, perdendo moral entre a juventude. Ou seja, a gente via menos gente identificada com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já deixa de ser, para muita gente, aquele paraíso e passa a ser o que é uma sociedade cheia de desigualdades que o Bernie Sanders tem denunciado lá. Mas, então, eu acho que essa, a nível internacional, essa, eu ia dizer confluir, mas aí me fugiu que me perdi, elas confluem, essas ações, a nível internacional, confluem. e, no aspecto nacional, um setor dessa burguesia que você mencionou, que é uma burguesia internacional, eu estava até comentando, eu gostei, eu achei interessante esse termo que você usa de burguesia interna, porque a gente sempre fica, os historiadores, pelo menos, sempre ficam naquela discussão, tem burguesia nacional, não tem burguesia nacional, existe burguesia brasileira, não existe. Talvez burguesia interna pode ser um bom termo, ou burguesia do Brasil, o Fernando estava comentando, porque é difícil dizer. Agora, também, essa burguesia nacional não pode ser vista como algo monolítico, ou seja, se nós acharmos que toda burguesia é entreguista, como o termo que você tinha utilizado antes, se a gente for achar que toda burguesia for entreguista, a gente não vai encontrar lugar para o Brizola, na política brasileira, ou para o próprio Vargas, que são, de alguma maneira, um outro setor dessa mesma elite, dessa mesma burguesia. Então, e que, como você menciona em um dos artigos, ou seja, essa mesma elite que, depois de perder a eleição por tantos anos, desde 2002, perdendo todas as eleições, de alguma maneira se insere na tradição dessa mesma burguesia que tentou impor a ofensiva, utilizando a sua expressão, a ofensiva, como é que chama? Restauradora da burguesia cafeeira, em 1932, 1945 e 1954, você menciona, mas talvez 1964 também é parte desse processo. Num documentário que chama Um Sonho Intenso, feito por um diretor do Rio de Janeiro, que é professor da PUC do Rio, um dos economistas, que eu não me lembro o nome agora, ele falou o seguinte, que o Lula é produto do varguismo. Então, de alguma maneira, de alguma maneira, estou levantando lebres aqui para a gente debater, de alguma maneira, é possível que a gente diga que a disputa política que se dá em 2015, ela também deve ser compreendida no marco desse processo nacional, tendo em vista que há 20 anos atrás o Fernando Henrique se elegeu dizendo que ia acabar com a Era Vargas, e hoje nós estamos ainda discutindo se a Petrobras é ou não a maior estatal brasileira e que o PT desmontou e a Petrobras, e nós tentando defender a Petrobras e a política de valorização do salário mínimo, esse tipo de coisa. Dá para a gente dizer que esse processo é parte desse... É parte, ou está inserido nesse contexto iniciado em 30? Ainda? Tem algumas pessoas que começam a falar que a gente vive o fim de uma geração no Brasil. Talvez a geração... Alguns falam que é o fim da geração da luta pela redemocratização, que desde dos anos 80 até hoje, nós estamos marcados pela disputa entre Lula e Fernando Henrique, ou PT e PSDB, e que talvez nós estaríamos chegando ao fim de um ciclo. Esse ciclo, ele é o fim do ciclo da geração? Seria o fim do ciclo da geração do fim da ditadura ou essa geração do fim da ditadura ainda está inserida nesse processo iniciado com Vargas? Eu acho que é uma discussão interessante para a gente fazer, porque se a gente fala, se a gente aproveitou, fala que a crise também é oportunidade, o que que dessa crise, o que que das outras crises que produziram a modernização do capitalismo brasileiro, o que que essa crise pode produzir, me somando na pergunta do André, ou seja, o que que essa crise, qual o arranjo que essa crise pode produzir porque eu acho que vale a pena chamar atenção para algo interessante. O Vargas, de alguma maneira, quando convocava aqueles atos do primeiro de maio e ele mesmo criava o sindicato, o Vargas está longe de ser de ser de esquerda ou socialista, mas era um cara muito inteligente, e ele se destinou a organizar e disputar a consciência do povo. Uma das coisas que tu mencionas no artigo teu que eu acho interessante, a gente debater também, é que no curso da implementação do que tu chama de neodesenvolvimentismo, ou que o Singer fala de ensaio desenvolvimentista, onde a gente valorizou o salário, incluiu a classe trabalhadora, eu não gosto dessa expressão nova classe média, mas eu acho que é um setor da classe trabalhadora que conseguiu aceder coisas do Estado que não acedia, não tinha acesso e passou até acesso. esse setor da classe trabalhadora que teve acesso a isso, hoje, economicamente, muitas vezes, é quem influencia dentro de casa, ou seja, adquiriu um status econômico na sociedade de influência política na sociedade, de influência nessa sociedade. Esse cara que se formou com o ProUni, que tem um trabalho, muitas vezes, com salário um pouco melhor, ou o cara que fez o Pronatec e conseguiu um empreguinho melhor, que tem 20 anos, esse cara, muitas vezes, ganha mais que o pai dele e ele começa a incidir dentro de casa. E você sabe que quem paga a janta bota a música. Então, também tem poder político dentro de casa. Mas onde está organizado? Eu acho que a questão do Junho e as passeatas da Paulista também fazem parte dessa disputa. Eu acho que a direita, de alguma maneira, viu, opa, esses caras aqui são protagonistas do desenvolvimento brasileiro e precisam ser disputados. Teve uma matéria da Folha que mostrava a nova cara da direita brasileira, a nova cara da direita brasileira para eles era um cara que morava em Carapicuíba, trabalhava oito horas, pegava metrô, votou no Lula em 2002, em 2006, e dizia que a Dilma estava instaurando a ditadura comunista no Brasil. Então, esse cara está sendo disputado. Assim como eles disputaram o Junho e ganharam, concordo com isso, eles estão disputando também esse novo setor. Você menciona, acho que tem o Safado, ele também concorda com isso, ele diz que, de alguma maneira, a esquerda não organizou esse novo ator. Esse cara que tem Minha Casa Minha Vida, esse cara que tem ProUni, esse cara que tem Fies, esse cara que entrou com cotas, esse cara que comprou um carro, que abriu uma pequena empresa por causa do programa de créditos, esse cara está organizado onde? Politicamente, ele está organizado aonde? Quem organiza esse cara? Eu acho que a direita se deu conta e está disputando esse novo setor, esses novos atores, vamos dizer assim, da política brasileira que vem incidindo no desenvolvimento. Então, para encerrar aqui, já que o meu tempo acho que já acabou, eu queria só ponderar aqui o seguinte. Uma outra pergunta para a gente pensar aqui também. você menciona em um dos textos que você escreveu, você diz o seguinte, que a burguesia de alguma maneira conquistou a liderança desse novo bloco de poder que foi montado com Lula e Dilma e que, ao longo do processo, essa burguesia ganhou a dianteira, dá para dizer isso? Ou o disputor ganhou a hegemonia, alguma coisa do tipo desse bloco de poder. mas a gente pode falar, isso é uma dúvida também, pode ser uma limitação pessoal, mas a gente pode falar em um bloco de poder, do ponto de vista do seu conceito gramixiniano, do bloco de poder a partir da eleição de 2002? Primeira pergunta. E a segunda, tendo em vista, que dialoga um pouco com a primeira, mas tendo em vista que o que a esquerda de alguma maneira chegou a conquistar em 2002 foi chegar ao governo do Brasil, ou seja, não de alguma maneira criar uma fissura na estrutura de poder e mesmo de matriz econômica do país, será que não, de alguma maneira, dá para dizer que para a burguesia é muito mais fácil disputar isso? Porque o próprio lastro social da burguesia já está sólido, são a própria burguesia nacional. Enquanto isso, esse novo ator social, econômico e político que eu acabei de mencionar aqui, esse cara que ascendeu socialmente, esse cara pode ser o lastro político também de um campo político progressista de esquerda. Qual é o lastro econômico que dá a esse projeto? Sendo que de alguma maneira a força social econômica que a esquerda tem é ter a caneta, mas isso não confere poder. É por isso que eu acho que o Singer está errado porque ele disse que a Dilma se entregou. Eu acho que isso é um erro, é não entender a disputa do Estado, não é verdade? Ou seja, a Dilma foi encurralada, botaram ela contra a parede e disseram o seguinte, vai implementar o meu projeto. De alguma maneira, que foi o que fizeram com a Grécia, que foi o que fizeram com a Grécia, pegaram os caras, enfiaram num canto e disseram, vai fazer isso aqui, é isso que tem que fazer. Então eu queria levantar essas questões aqui para a gente problematizar e poder, enfim, seguir conversando. Valeu. Obrigada, Matheus. Obrigada, André. O Matheus, o André e os companheiros aí do público colocaram questões muito variadas, é muito difícil de passar por todas elas, eu estava até tentando agrupá-las aqui, encontrei dificuldade também. Mas eu vou começar a fazer um comentário pelo que o Fábio falou e que vai também se vincular a questão da corrupção colocada pelo André e também pelo Matheus, acho que você também falou da corrupção. Então, quais são os elementos, os componentes ideológicos da crise? E você citou o Gramsci. Lendo os textos do Gramsci, nós poderíamos esperar uma disputa no seguinte estilo. De um lado, o campo neodesenvolvimentista defendendo a intervenção do Estado na economia e a promoção dos direitos sociais, isso ocorre em grande medida, isso ocorre durante o período de 2003 a 2014, e de outro lado, o campo neoliberal ortodoxo, tentando ganhar a população, e ele conta com apoio unânime da mídia, para as ideias que valorizam o livre jogo da oferta, da procura, ao mercado, e que estigmatizam a intervenção do Estado. Esse tipo de disputa existe, ele existe. E todos sabemos que o campo neoliberal ortodoxo tem o grande trunfo de ter a mídia ao seu lado. Mas há a disputa política na crise, perdão, a disputa ideológica e a disputa de ideias na crise, não aparece dessa maneira como poderíamos esperar lendo um manual. Está me entendendo? Por quê? Porque o que o campo neoliberal ortodoxo fez e está fazendo nessa crise, embora ele não abra mão de disputar os valores do mercado e estigmatizar o Estado, ele faz isso, mas o que ele está mesmo investindo é na ideia de corrupção. É na ideia de corrupção. Quer dizer, ele pretende colocar os governos neodesenvolvimentistas na defensiva, fazendo, grudando neles, nesses governos, a pecha, a acusação de corruptos. É essa a operação fundamental. E isso não é novo na história política brasileira. Foi citado Vargas aqui, bom, a crise de 1954 tem como componente fundamental a ideia de corrupção. Teria a guarda, um indivíduo que participava da guarda pessoal do Getúlio Vargas, teria cometido um atentado contra o deputado Carlos Lacerda. O dinheiro do Banco do Brasil teria sido desviado para o Samuel Weiner fundar o Última Hora e assim por diante. Então, a ideia da corrupção, a agitação em torno da corrupção foi muito grande em 1954. em 1964 também. Em 1964 já era uma agitação muito mais defensiva contra o avanço do que eles diziam ser o comunismo, contra a república sindicalista do João Goulart, mas a ideia de corrupção, o uso da luta, da agitação contra a corrupção esteve muito presente na crise de 1964 também. E está presente agora. O que faz? Então, a disputa de ideias, a luta ideológica nessa crise está girando muito fortemente em torno da corrupção. Repito, existe aquilo que o Gramsci ou o Edmundo, deve ser o Edmundo Fernandes Dias que você estava citando, o colega professor da Unicamp, já falecido. o Edmundo falava em disputa de projetos. Bom, de algum modo existe isso. Acabei de me referir à defesa do Estado ou do mercado como mecanismo de promoção do bem-estar. Mas, esse não é o elemento principal. O elemento principal é que a oposição burguesa neoliberal ortodoxa está usando a ideia de corrupção. Então, cabe uma série de perguntas. Por que isso é a primeira pergunta? No meu modo de ver, é porque eles intuitivamente percebem que o programa deles tem dificuldade para conquistar apoio popular. Esse é um elemento fundamental. Porque, na democracia burguesa, a democracia burguesa tem isso. O Lênin chamava muito atenção para isso. É a primeira democracia na história que incorpora todos. Todos votam. Todos são cidadãos e todos votam. Isso é um problema tradicional na história do capitalismo, como incorporar as classes populares. Então, você tem, para obter a maioria numa situação de democracia burguesa, você tem que conquistar apoio popular. E é mais difícil conquistar apoio popular apresentando o programa para a oposição liberal burguesa. É mais difícil. Eles intuem, eles percebem que é muito difícil conquistar um amplo apoio popular apresentando o seu verdadeiro programa. Tanto é que quem apresentou o programa do Aécio na eleição de 2014 foi a Dilma, foi o marqueteiro da Dilma que colocou lá o que ia acontecer se o programa do Aécio fosse aplicado. A gente só não sabia que a Dilma iria aplicar boa parte do programa do Aécio depois de eleita. Então o recurso à corrupção é um desvio que normalmente essas forças burguesas com dificuldade de obter apoio popular utilizam. Por quê? Porque a corrupção, a crítica à corrupção tem um impacto popular. Tem um impacto popular. Não pelas mesmas razões que a classe média e a burguesia imaginam. Os problemas das classes populares diante da corrupção são outros. Mas tem um impacto popular. E é essa a arma que eles estão utilizando. É essa a arma que eles estão utilizando. Agora, dito isso, é necessário dizer o seguinte, a Lava Jato não está inventando boa parte do que eles estão dizendo é verdadeiro. Havia mesmo um sistema de compra de lugares, uma negociata entre os diretores da Petrobras e os executivos das grandes empresas. O que a gente sabe com tudo, por que a gente pode dizer que eles estão utilizando politicamente a corrupção? Porque a gente vê um rigor na apuração de alguns atos de corrupção mais do que o rigor, um abuso e invencionice no que diz respeito à corrupção praticada pelo Partido dos Trabalhadores, pelas grandes empreiteiras nacionais e uma total condescendência, ocultamento da corrupção praticada pelo outro campo. Então, se há essa duplicidade de atitudes, você pode colocar em questão a sinceridade da bandeira da corrupção e levantar, portanto, a hipótese de que ela está sendo usada com outros objetivos. Esse que é o ponto para mim. Então, digamos, para resumir, a luta ideológica na crise se dá de uma maneira bem mais mundana e profana do que seria aquela imaginada disputa de projetos, duas visões de mundo se confrontando com dois projetos políticos. Não é bem assim que as coisas estão ocorrendo eu também queria comentar essa coisa da ascensão das igrejas, da prosperidade. Outro dia, eu ouvi um comentário de um militante do movimento popular, ele dizendo das pessoas que no meio que ele frequenta falavam, tudo que eu consegui foi graças ao meu trabalho, não ao governo do PT. Aí, a resposta dele é a sabedoria popular. Foi o seguinte, então, até 2002, você não estava trabalhando. eu achei muito boa. Para fazer a luta de ideias, é um achado isso aqui. Sobre o conflito econômico, de fato, a política no Brasil hoje, ela está estruturada em torno de uma disputa distributiva, de um conflito distributivo. Isso é o fundamental. É um conflito distributivo. Tem componentes ideológicos, já citei o caso da classe média, mas é um conflito distributivo. inclusive elementos que hoje em dia alguns autores chamam de reconhecimento. O reconhecimento da mulher, o reconhecimento do negro, o reconhecimento das orientações sexuais minoritárias. Em alguns casos, mesmo essas medidas de reconhecimento, que são medidas de ampliação da cidadania, é disso que se trata, estão intimamente ligadas com conflitos distributivos. Por exemplo, cota racial nas universidades. Isso tem ao mesmo lado uma dimensão de cidadania, uma dimensão ideológica, uma dimensão simbólica, progressista, mas também repercute no conflito distributivo. Então, isso daí que falou foi o Marcelo. Então, o conflito distributivo é sim o principal. Nem sempre isso acontece. Nos Estados Unidos, na década de 50 e 60, o conflito racial ocupou toda a cena e todo o processo político, se converteu no principal conflito da sociedade americana. Não era um conflito distributivo de classe. Agora, no Brasil atual, eu acho que é um conflito distributivo de classe. Bom, toda crise, vários falaram sobre isso, toda crise é como a queda de um avião. Todo consultor aeronáutico diz isso, que são múltiplos fatores. nessa crise são múltiplos fatores também, inclusive alguns fatores aleatórios. Por exemplo, se não fosse a Copa do Mundo em 2014, a crise teria adquirido a dimensão que adquiriu? Aliás, eu acho interessante isso. Em 2014, isso eu queria realmente entender. Em 2014, ia haver uma Copa do Mundo de futebol no Brasil. E a população brasileira acompanha e gosta de futebol. investiram cerca de 14 bilhões de reais, metade era dinheiro público. Foi feito um movimento nacional, tentou-se armar um movimento nacional, não vai ter Copa. E eu não entendo por que agora não tem um movimento nacional, não vai ter Olimpíada, porque são 33 bilhões, mais da metade é dinheiro público e é para construir campo de golfe, quadra de badminton, raia para remo, tudo coisa que a população brasileira não se interessa tanto, digamos assim. Eu acho que, olhando retrospectivamente agora, 2014, é mais um exemplo de como aquela pressão nascida em 2013 foi capturada pela direita. A mídia organizou a campanha não vai ter Copa. E, infelizmente, algumas organizações de esquerda embarcaram nessa canoa furada, embarcaram, partiram para o negócio de não vai ter Copa. Diziam até que tinha muitos atingidos pela Copa, tentavam fazer levantamento dos atingidos pela Copa, porque tem o movimento dos atingidos por barragem, que quiseram criar o movimento dos atingidos pela Copa. Era para construir estádio de futebol. O estádio da Fonte Nova, na Bahia, caiu uma arquibancada em 2009, morreram nove ou dez pessoas. O Brasil precisava de novos estádios de futebol, não precisa de mais estádios de golfe, principalmente com dinheiro público. E agora, cadê? Não vai ter Olimpíada. Mas isso para dizer o seguinte, tem muitas causas. Uma delas foi a chance da Copa do Mundo de futebol permitir isso que permitiu. A Dilma ser obrigada a ouvir o que ouviu nos estados de futebol. A outra coincidência é a eleição de 2014. Isso também, quer dizer, o junho de 2013, a Copa e a eleição é uma sequência que não tinha que necessariamente existir. Tem um livro que eu gosto, o Quartim, que me apresentou e me estimulou a ler esse livro, o Otávio Brandão. O Agrarismo e Industrialismo no Brasil. O Otávio Brandão, ele falando da Revolução de 30, ele escreve o livro em 26, se não me falo a memória, é antes da Revolução. Ele falando da Revolução de 30, eu acho genial essa análise dele, ele diz, tem três fatores de crise na República, era a República velha. Um fator é a revolta pequeno-burguesa, o tenentismo. Outro fator de crise é a superprodução cafeeira, que tinha as políticas de valorização para tentar moderar os efeitos negativos da superprodução. E o terceiro fator de crise são as sucessões presidenciais. Aí ele dá os exemplos históricos e diz, cada um desses fatores isoladamente, a República tem mecanismos para controlar, mas se os três coincidirem no tempo, dificilmente a crise é controlável. A revolução, a crise de 1930 coincidiram os três. Há a crise do café, a crise sucessória, a Aliança Liberal Vargas contra o Júlio Prestes do PRP, do Partido Republicano Paulista. Então, a superprodução de café, a crise sucessória e a revolta pequeno-burguesa, o movimento tenentista que entrou em cena e fez a revolução. Então, os fatores são sempre múltiplos, claro. Agora, a gente tem que saber definir o que é o principal. Tem que saber definir o que é o principal para saber qual é a natureza da crise e como se portar diante dela. Então, para mim, o debate aí é o seguinte, o que provocou a crise? Foi o ascenso da luta popular ou foi a ofensiva da direita? Porque, se foi o ascenso da luta popular, nós vamos ter que nos posicionar diante desse ascenso. Então, a luta popular está em ascenso, nós somos partidários do socialismo, da revolução brasileira, então, nós vamos ter que acompanhar esse ascenso e propor tarefas mais avançadas que correspondam a esse ascenso. Agora, se é uma ofensiva da direita, a conclusão é outra. É que nós estamos na defensiva. A luta popular no Brasil é uma luta reivindicativa e segmentada. o único campo que tem uma proposta política alternativa é a direita neoliberal. Eles têm uma proposta política alternativa, têm representação parlamentar, parlamentar, e têm voto para constituir um governo diferente desses, que são os governos neodesenvolvimentistas. Então, o fundamental da crise é essa ofensiva da direita. É essa que é a questão. Então, aí é bom não levar até o fim a comparação entre a queda do avião, viu, Matheus? É a minha opinião. Entre a queda do avião e a crise política. Era só para contar? Não, mas é que o André também falou dos múltiplos fatores, então eu achava importante, foi a primeira observação do André, não é? Ah, não. O André também falou. Bem, ah, sim, a crise econômica, o André fez muito bem de chamar a atenção, nem me referia a isso. Primeiro, a crise brasileira está inserida mesmo numa crise dos governos de esquerda e de centro-esquerda da América Latina. O Lugo foi destituído no Paraguai e a Cristina perdeu na Argentina. Então, lá nós já temos dois governos de direito. No Brasil, na Venezuela e no Equador, os governos de centro-esquerda ou de esquerda estão em crise. Fez muito bem de chamar a atenção para isso. E também fez muito bem de chamar a atenção para a crise econômica, porque, agora, queria só fazer um acréscimo a isso. A crise econômica brasileira está inserida no contexto da crise do capitalismo internacional. Porém, porém, essa força externa, ela age aqui em função do modelo econômico aqui existente. Então, se o modelo é de abertura econômica, se o modelo é um modelo que reduz a capacidade de investimento do Estado, e se é um modelo que tornou a pauta de exportações brasileiras muito dependente das commodities, essa crise entra de um jeito. E a capacidade do governo brasileiro reagir a essa crise é uma e não outra. Barroso talvez tenha algo a dizer sobre isso, Barroso é estudioso da matéria, conhece melhor do que eu esse assunto. Então, eu acho que o fato dos governos do PT terem feito uma política desenvolvimentista sem romper com o modelo neoliberal está agora cobrando um preço. É isso que eu estou querendo dizer. Está agora cobrando um preço. Eu queria fazer uma última observação, mas só peço a paciência para vocês, por favor, que eu tenho que achar aqui onde é que está. Ah, sim, é o seguinte, o primeiro bienio do governo Dilma, eu concordo com a análise do André Singer, quando ele disse que foi um bienio de ofensiva neodesenvolvimentista. teve uma série de medidas que configuram isso. Medidas protecionistas, medidas relativas à política de juros, à política industrial, à política social. Vocês devem se lembrar que o Guido Manteg vinha a público dizer que os bancos privados tinham que abaixar o spread. Eles reduziram o spread dos bancos públicos e o Guido usava isso para pressionar os bancos privados. Eu acho que aquela ofensiva que o Guido Manteg acabou denominando nova matriz de política econômica foi uma tentativa, não foi simplesmente mais do mesmo, quer dizer, radicalizar uma política que já vinha ocorrendo, foi mais do que isso. Eu acho que foi uma tentativa de deslocar o neodesenvolvimentismo para o setor industrial, iniciar uma política de recuperação da industrialização. eu penso que houve um ensaio disso em 2011 e 2012. E foi contra isso que se voltou a ofensiva restauradora que nós estamos vivendo desde 2013. Estamos vivendo desde 2013. Acho que eu fiz os comentários que eu tinha pensado em fazer. O que os companheiros colocaram não foram apenas perguntas, foram considerações, observações, eu comentei alguma coisa que eu acho que cabia comentar. Obrigado. Obrigado. Vocês querem fazer algum comentário? Matheus, quer fazer algum comentário? Bom, então, agradecer mais uma vez o professor Armando Boitos, nossos camaradas André e Matheus pelas suas contribuições. Professor, seja bem-vindo sempre à nossa casa. volte sempre. Obrigada pelas suas contribuições, agradecer ao nosso camarada valoroso Quartim, nosso presidente da Sessão Estadual da Fundação Móris Grabois aqui de São Paulo. E uma boa noite a todos e todas. e todas. Obrigada pela